Arr! E uma imagem de malverde E o colher de outra engolgada Uma flor de color verde Outra boia protegida A chisda de companhia E esta vez treinta e sentindo Outra vez de viajar E este mundo De simbis E este mundo Fui paré Ter um outro contra os quilos De alegría que o migrato Para os depara amigos Membri e gostaram E a torno Que hayante O que Deus te bendiga, que eu tenha muito bem viagem Com uma sombrancinha, mas o arco-traficante De mano, mocha e gracia De bençar a sua imagem Mientras há em coelhaca Uma mãe que é uma rosa Para a mãe que é uma velha E sua pele muito poderosa E a filha por seus filhos Que lhe salga bem a coisa Que malverde milagros Outra vez se ha comprobado Uma carga novamente Já se encontra em marcar E a filha em coelhaca Outro viaje preparado Música Música O que? E eu arromi compa aqui com os delincuentes Sal Vesha, Vesha went to sleep